Muito bem, bem-vindos de volta, estamos aqui no dia 24 de fevereiro de 2022, meu nome é Ricardo Machado e esta é uma aula do curso TEC Segurança do Trabalho aqui da disciplina de Prevenção e Combate a Sinistro, do Campus Natal Central. Hoje a gente está discutindo aqui, já estamos no segundo tempo agora, segundo horário, né, quando iniciamos aí às 19 horas e agora intervalinho de 15 minutos aí, intervalo tático pedagógico aí para que os alunos possam arrefecer a sua mente e voltar com mais energia aqui, já que hoje a aula é de energia, né, aquele raio, né, para raio e voltarmos aí para o conteúdo, né, tá, então começamos aí falando do sistema preventivo contra descargas elétricas atmosféricas, falamos alguns fundamentos, alguns dados aí motivacionais aí para vocês entenderem a importância do tema, né, e vamos seguir, deixa eu abrir aqui o slide, aquela figurinha lá do galpão industrial, vamos lá, vamos prosseguir. Abriu aí para vocês? A figurinha aí do galpão, né? Beleza, então, ó, aqui temos uma visão mais focada aqui na haste de terra, né, o Parahá em si, o Parahá Franklin, né, é essa parte aqui da ponta da haste, essa haste nem precisa ser do material condutor, tá, normalmente a gente usa aqui um cano de aço galvanizado, tá, mas ela não é isso que vai conduzir a eletricidade aqui, é, são essas duas descidas, cada Franklin aqui tem que ter duas descidas de cobre, tá, tem uma condutividade elétrica bem melhor do que o aço, né, e claro, nos perímetros aqui da edificação a gente põe também uma malha para compor a gaiola de Faraday, então um sistema misto aqui, né, para a Raio Franklin com gaiola de Faraday. Essas descidas aqui também são calculadas, o número de descidas, e elas podem ser isoladas da estrutura do prédio, mas não precisa ser isolada da estrutura do prédio, pode ser um condutor mesmo até embutido no revestimento externo do prédio, de maneira que quando cai o raio aqui vai ser conduzido até o terra, né. As outras estruturas também têm que ser aterradas, por exemplo, aqui essa antena de captação aí de sinal VHF aí, também as UHF aí da TV digital, antenas de recepção de sinal de satélite aí, também de radiocomunicação, antenas de recepção de telefonia celular, por exemplo, de retransmissão de telefonia celular e que possa ter instalado num prédio residencial, né. Tudo, tudo isso aterrado, tá. Mesmo sistema aí, na mesma malha do sistema elétrico de proteção, né, contra descargas atmosféricas. E a norma, gente, é aqui a 5419, né, a BNT 5419. Lá em 1991, aí, quando eu comecei a trabalhar como técnico de segurança de trabalho, a gente tinha uma dificuldade de acessar essas normas, né, você tinha que estar comprando a norma impressa e era caro como é hoje também, né. A gente não tinha internet ainda, com a internet aí a partir de 1994, começou a se popularizar aí no Brasil, você começou a ter acesso a isso, mas também não tinha muita coisa já lançada na rede, né. Hoje você tem a BNT online, né, você pode consultar aqui no catálogo e comprar a norma digital ali, consultar online ou até a norma impressa também. E essa norma vem sofrendo alterações, a mais atual é de 2015, né, então já tem aí sete anos a última atualização dessa norma. A tecnologia, claro, já tá dominada, vem evoluindo também, mas não é tão difícil de entender. Agora, existem cálculos aí que tem que ser feito pelo engenheiro eletricista, né, mas basicamente é um sistema de condução para levar o raio para o chão, né, para o potencial de terra, para levar ele para um local seguro. O para-raio Franklin é esse aqui, esse modelinho aí mais sofisticado, ele sempre tem que ter duas descidas, né, dois cabos de descida, e nesse caso aí eu tô conectando o cabo de cobre ao para-raio com a própria haste, essa própria ponta aqui, ela tem uma rosca ali, você parafusa e bota o cabo e quando rosqueia essa ponta já prensa o cabo ali, tá. E aqui o modelo mais tradicional, você tem os parafusos de fixação, sempre duas descidas, né, e ele vai ser instalado, claro, na ponta de uma haste. A altura dessa haste é que tem que ser determinada de maneira, eu tenho uma área de cobertura, que forma um cone de cobertura, tá. Já vai aprender, já vai mostrar como é essa conta aí. E, claro, lá na base do prédio, vou ter as hastes de aterramento, e eu tenho que interconectar essas hastes, que a gente chama de uma malha de aterramento. A pessoa tá instalando isso sobre o calçamento. Em cada haste eu tenho que ter uma janela de inspeção, não só para para-raio, mas também para as hastes de aterramento, por exemplo, do próprio sistema elétrico aí, na entrada da casa de vocês, junto ali ao relógio, o dedidor, né, vai ter uma haste, ela tem que ter uma janelinha de inspeção, assim, uma caixa de inspeção para eu poder verificar a conexão, né, e também medir esse aterramento, tá. A resistência de aterramento aí tem que ser menor do que 10 ohm. Ohm é a medida de resistividade elétrica, resistência elétrica. E o aparelho é esse aqui, o terrômetro. Vai mensurar e tá dando 1.6, né, a resistência elétrica. Então, se der mais de 10, dá o que tem errado. Ou foi um projeto mal feito, ou tem alguma conexão, algum ponto de resistência de contato, então tem que revisar esse problema, tá. O comprimento da haste é calculado, como eu já falei, no primeiro período aí, em função das características do solo, tá. Pode ser até que eu tenha que fazer correção desse solo, adicionando sal aí, adicionando carbono, grafite, para melhorar a condutividade desse solo. A umidade também interfere bastante aí na condutividade elétrica do solo. Aqui tá o sistema lá do telhadinho shed, né, as hastes fixas ali. E a altura dessa haste, ela tem uma certa limitação, tá, porque eu tenho que ter também resistência mecânica. Então, essa altura, se ela for muito grande, eu tenho que botar estais, né, cabos de ancoragem, que essa haste vai se movimentar com o vento, vai sofrer fadiga, e pode ir a tombar, né. Então, não posso ter uma altura indefinida, normalmente a gente usa hastes aí de 3 metros, um pouquinho mais aí, tá, de comprimento, para ter mais estruturação mecânica, tá. De qualquer forma, o cone de proteção fornecido por cada ponto desse aí vai abrir um ângulo de 60 graus, aqui com a vertical. Tá, então, claro que quanto mais alto a haste, esse ângulo vai ser fixo aqui, de 60 graus, né, maior vai ser o raio de cobertura. Não o raio do raio elétrico, mas o raio mesmo do círculo de cobertura, da base desse cone. E isso é fácil de calcular, porque isso aqui é um triângulo retângulo, então a gente sabe, sabendo o ângulo, que é 60 graus, por padrão, eu sei que a tangente de 60 é a raiz de 3, né. Então, o cateto oposto, como o cosseno aqui, a tangente, na verdade, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então eu tiro que R é igual a raiz de 3 vezes o H. Então, se eu tenho a altura, que é a altura da haste, eu tenho o raio, né. Deixa eu ver como fica melhor aqui para vocês entenderem. Então, o raio de cobertura ali vai ser a altura da haste vezes 1,73, que é a raiz de 3, que é a tangente de 60, né, 60 graus. Então, se eu tenho o raio, eu quero calcular a altura, também é possível. Se eu quiser uma haste só para cobrir toda a cobertura do meu prédio, eu tenho o raio, né, eu tenho a área da cobertura ali. A geometria da cobertura, eu calculo o raio e aí eu calculo a altura. Lembrando que, às vezes, essa altura é muito grande e vai virar uma torre, essa haste aí não vai ser exatamente uma haste, vai ser uma torre, né. E estruturas que já são em formato de torre, eu não preciso nem de haste, eu só instalo o para-raio franco no topo da torre, é o caso aí de uma torre de telefonia celular, o caso da nossa árvore de Natal, aqui em Natal a gente tem uma árvore metálica, né, que é uma torre, e o para-raio simplesmente não precisa de haste, é a própria torre, vai abrir 60 graus a própria torre, é o suporte do para-raio franco. O aterramento sempre tem que ter duas descidas e ter uma resistência menor do que 10, 10,1, tá? Então, se eu quiser padronizar um haste de 3 metros, vai ser 3 vezes a raiz quadrada de 3, que é 1,63, 5,19 metros seria o raio de cobertura. Então, daria um diâmetro ali, né, de 10,38 metros, né, 10,38 metros. Então, se eu tivesse uma cobertura aqui de um prédio, imagina, eu tô vendo de cima um prédio, né, 20 metros por 40, um galpão industrial, né, e eu quisesse só usar para-raio Franklin aí, com haste de 3 metros, eu teria que posicionar essas hastes, né, nessa área de 800 metros, metros quadrados, ó, de maneira a cobrir toda a área do meu prédio. Tá? Vejam que esses círculos, eles vão se interceptando aí, né, tendo uma intersecção aí para que eu garanta que toda a área do meu prédio está coberta, né, no centro de cada círculo vai um haste, né. Pô, professor, dava de botar um haste só no meio? Dava, mas ela tem que ter mais de 3 metros, tá? É esse caso aqui do próximo probleminha aqui, ó. Acabou? Se eu quisesse nesse prédio aí que tem 10 metros por 15 metros de área de cobertura, apenas uma haste, né, então eu pego essa hipotenusa aqui, é fácil de calcular, né, porque é um triângulo retângulo ali embaixo, né, então x², que é a hipotenusa aí, vai ser 10² mais 15², então calculo lá da 18 metros de diâmetro, que é essa diagonal, vai ser o diâmetro do meu círculo de cobertura, né. Aí eu pego o raio, que é x sobre 2 ali, 9,01 metro, e aí, olha só, eu tendo o raio, agora eu calculo a altura da haste, né, nesse caso aí, o H vai dar 5,21 metros. Eu ponho uma haste só. Agora, veja, se aí no topo da cobertura eu tiver uma outra construção menor, como normalmente a gente tem um reservatório elevado, né, para reservatório de água aí dessa construção, eu já posso aproveitar essa altura do reservatório para economizar o comprimento da minha haste, porque eu vou abrir o cone, né, com o chapéu de cobertura aí do meu prédio. Lembrando que hastes maiores eu tenho que estalhar, tenho que ancorar, tá. Esses cabos de aço aí que a gente está, né, essa da direita é uma torre para telefonia, né, para transmissão de dados aí, e essa da esquerda é simplesmente uma haste de para-raio. Ó, aqui está instalada no topo do reservatório de água, né, então ali a gente faz a haste de desconto, essa altura do reservatório, vai abrir os 60 graus e vai cobrir o prédio, né, e aqui tem também a gaiola de Faraday, né, protegendo aqui o perímetro. Esse desenho mostra melhor aqui no desenho lateral. Então, põe uma haste acima do reservatório de água e ela tem que cobrir, claro, o ângulo, né, vai ter que cobrir a cobertura do pédio. E a cobertura pode ser tão boa ali que protege até a casa do vizinho, né, que vai abrindo um cone de proteção. Tá, então, lembrando aqui, gente, ó, qual é o papel do técnico de segurança de segurança nisso? Deixa eu parar aqui a transmissão, dá um recadinho final, e a gente vai entrar já aqui no sistema hidráulico preventivo, tá? Então, o papel do técnico de segurança aqui, já que eu vou ter que ter um projetista aí, que é um engenheiro eletricista, é indicar a necessidade desse projeto, indicar que o meu prédio tem que ter, os outros sistemas preventivos também, quais ele tem que ter, acompanhar também a manutenção, as inspeções, né, desses sistemas, né, não só do Parahai, mas dos outros sistemas também. Tá, então, você pode fazer parte de uma empresa que vai precisar instalar isso, ou você pode fazer parte da empresa que projeta e instala, né? Algumas empresas só projetam, outras empresas só instalam, outras projetam e instalam. Tá, os sistemas de incêndio aí, algumas são mais especializadas só em Parahai, tá, outras mais, os outros sistemas preventivos, você pode fazer parte dessa equipe de projeto também, e ou você pode ser o técnico de segurança residente, que a gente chama da empresa, né, empresa, sei lá, de laticínios, por exemplo, aí você vai ver lá as necessidades de segurança, entre elas a segurança contra incêndio. Tá, espero que não tenha um incêndio na sua vida de técnico de segurança, mas tem que ter prevenção de incêndio, tá, na minha vida já ocorreram incêndios, tá, minha carreira, eu tive aí no início da carreira dois incêndios, né, lá em Florianópolis, na Universidade Federal, um foi o prédio da engenharia civil, até me ironizavam, dizendo, ué, não é ali que ensina a fazer prédio, né, então queimou todo o departamento de engenharia civil um incêndio, o outro foi o prédio da editora, e teve alguns episódios também de que a prevenção atuou, né, primeiro, onde não ocorreu incêndio, a prevenção atuou, né, mas princípios de incêndio mesmo, na biblioteca universitária, lá em Santa Catarina, o hospital universitário, que o funcionário treinado lá e o equipamento funcionando, o cara agiu lá e apagou o princípio de incêndio, evitou uma tragédia, né, aqui também, quando trabalhei aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também, um princípio de incêndio ali na engenharia civil, um princípio de incêndio também na ExpoTec, na Cientec, né, que é a Semana de Ciência e Tecnologia ali também, que é abrigado no incêndio, tinha sido treinado, tinha equipamento, tinha tudo, e conseguimos matar o incêndio pequenininho ali, evitar um problema maior, tá, então, ocorre, né, a gente tem que trabalhar para que não aconteça, tá, se acontecer, matar pequeno, se não der para resolver, abandonar todo mundo e não, ter nenhum transtorno, nenhuma perda humana aí, né, e, claro, também preservar a perda material, mas primeiro a vida, né, depois o patrimônio, mas, é para isso, a gente tem que pensar sempre em prevenção, não é ficar neurótico, né, achar que o mundo vai pegar fogo em cima de você, aí não, mas, é, não se acostumar com os riscos, tá, se trabalhar para que a coisa dê certo, né, não entre nessa também de ficar aí resmungão, né, reclamento aí, reclamão, ah, ninguém valoriza a minha área, se o patrão, não pense que você vai entregar o livro da NR lá para o patrão e aí tudo vai começar a funcionar, você é o promotor de segurança e de saúde na empresa, né, você é técnica de segurança do trabalho, técnica de segurança do trabalho, vamos lá, então vamos para o segundo momento aqui, mostrar de hoje, mostrar, iniciar esse conteúdo aqui do sistema hidráulico preventivo, deixa eu abrir aqui, eu deixo o chat, só um momento, e, assim, ó, gente, o sistema hidráulico, né, se lembra aí de água, né, ele serve para alimentar alguns sistemas, principalmente o sistema de hidrantes e o sistema de chuveiros de emergência, os sprinklers, né, ou aspersores, ou pulverizadores de água, tá, a gente vai começar a estudar hoje o de hidrantes, vamos ter aula ainda sobre as bombas, sobre também, é, os sprinklers, né, a reserva de incêndio, que também faz parte desse sistema, então tem que ter uma garantia que se tiver fogo, que eu tenha lá uma, um ponto de água equipado para poder debelar esse fogo, nem toda edificação vai precisar de hidrante, tá, depende aí da altura, da área construída também, do risco da edificação, mas aquelas que precisarem, nós vamos seguir a norma aqui e vamos aprender a projetar, tá, a gente vai aprender nessa disciplina a calcular a tubulação e também a potência da bomba e, claro, a distribuição dos hidrantes, né, é claro que vocês nunca viram uma aula de incêndio que começa com essa construção romana, né, que o professor Ricardo Machado aqui não é igual aos outros profissionais aí que vocês já conheceram, hein, no ensino, eu sei que vocês conheceram excelentes profissionais, né, já tem também uma carreira estudantil bem grande, né, mas como eu fui preparado aí pelos pedagogos machos furiosos, eu acabo sendo, sempre trazendo uma coisinha diferente aqui como motivação e sensibilização, não é só para contar uma historinha, mas para vocês entenderem o estado da arte, né, então, olha só, isso aí é tecnologia, tá, esse arco romano é um sistema de construção, de estruturação de construções que me permite usar estruturas mais leves, mas com boa resistência mecânica, né, então, nesse tempo aí do Império Romano que a gente ainda não tinha a tecnologia do concreto armado, os romanos desenvolveram o arco romano e tem muita gente que se chama essa estrutura aí de arquedut, né, mas na verdade é um aqueduto para transportar água no topo dessa parede aí, a gente tem uma canaleta lá que transporta água, e por que é necessário fazer essa coisa grandiosa, né, primeiro para mostrar o poder de Roma, né, segundo para economizar material de construção, porque se eu fosse fazer isso aí como uma muralha, eu ia gastar muito esforço, muita mão de obra, muita pedra, né, então, se faz essa construção com arcos para economizar material e para vencer os desníveis, né, então, a maneira mais evoluída que se tinha nessa época para transportar água, né, podia transportar água em baldes, né, no lombo de animais, em ânforas, mas para eu ter um fluxo contínuo sem ter tubulação, que a gente tem hoje, parece tão banal, né, a gente usar um tubo para usar, para transportar água, mas nesse tempo a gente ainda não tinha isso, né, como estruturar um tubo. Então, se fazia isso e dentro desse, no topo desse arco aí, a gente tem ainda lá algumas construções aí, ainda até funcionando com arcos romanos mesmo e estruturas ruínas também, né, e estruturas mais modernas feitas, não no Império Romano, né, por exemplo, os arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro, né, claro que não foi feito no Império Romano, lá inclusive passa um trem por cima daqueles arcos lá, né, já passei por lá com a minha esposa lá para o trenzinho lá para visitar aquilo lá, os arcos da Lapa, né, então pode ser usado para construir, por exemplo, uma igreja, para construir o cruzamento desses dois arcos aí, dá para formar uma abóboda, dá para formar uma cobertura com um grande, vão livres, vão os livres, né, mas nesse caso aí é para transportar água. Os romanos se achavam superiores aos outros povos que eles chamavam bárbaros, né, porque tinham água disponível e água não encanada, mas água transportada de longas distâncias, né, claro, em todo o centro de cidade romana tinha uma fonte de água e os mais ricos tinham também transporte de água até a sua residência, né, é outra coisa, né, se tinha que manter as tropas ocupadas, né, porque senão as tropas começavam a pensar em não mais dominar os bárbaros, mas de tomar o poder de Roma, né, então o soldado romano construía normalmente estradas e os quartéis e os transportes de água, né, e tinha uma figura importante aí que era o engenheiro militar, né, essas construções, não só de fortificações, de áreas de defesa, mas também dessas obras de infraestrutura, dizia-se que todos os caminhos levavam a Roma, mas na verdade é o contrário, todos os caminhos levam Roma até você, então quando você viu um exército romano ali construindo uma estradinha até o seu vilarejo, você já se borrava todo de medo, porque se você não pagasse o imposto ali, o imperador mandava uma tropazinha lá, uns 120 mil homens lá para matar todo mundo lá nessa cidade, né, então você era civilizado na mar, né, e pagava o imposto lá para Roma, então esse era o transporte, claro que é mais viável com a tecnologia que a gente tem hoje, que é bem recente, não bem recente, né, mas assim, se usar tubos, já é mais antigo, a gente usava tubos cerâmicos também, né, eu, por exemplo, quando era criança, a minha casa tinha a saída de esgoto com tubos cerâmicos que se encarnam, conectavam uns nos outros, a gente chamava de manilha, né, e depois tubos de concreto, né, de cimento armado aí, e a partir da década de 60, tubos de plástico, né, não é tão velho assim o plástico, né, a gente está tão habituado com o plástico, usa roupas de plástico, usa eletrodomésticos de plástico, veículos de plástico, né, mas é ali da década de 60, tá, o plástico, e os primeiros tubos, eu cheguei a acompanhar isso porque era muito curioso, né, quando tinha algum artífice aí trabalhando nas casas da gente, os primeiros tubos eram de PVC rígido, você tinha que abrir rosca, tinha uma tarraxa, você ia abrir rosca, passava fita, vedar rosca, nem tinha fita vedar rosca ainda, era um barbante embebido em tinta, né, e aí você rosqueava ali as conexões, mas logo em seguida, já na década de 70, aí, quando eu era criança, já surgiu o PVC soldável, né, é isso que a gente usa hoje, né, cola ali, na verdade aquela cola não é cola, é um solvente, né, para derreter o PVC e conseguir dar ali a adesão, né, para incêndio, gente, a gente pode usar o PVC, tá, mas se ela for subterrânea, se ela for tubulação exposta, tubulação embutida em parede, tem que ser de aço, o mais comum é o aço, tem que ser metálica, né, mas o mais comum é o aço e o aço galvanizado, inclusive a norma diz que no mínimo eu tenho que usar um tubo de 65 milímetros de diâmetro, no mínimo, 65 milímetros, e para aquela tubulação enterrada a mais de meio metro, posso usar PVC, que é até favorável, mas tem que ser um PVC de alta pressão, para alta pressão, para ele não estourar com a pressão, né, e é melhor porque ele resiste mais à corrosão do solo, né, então aqui eu tenho duas figurinhas, essa primeira aqui são as prumadas, né, para hidrantes, e essas aqui, eu tenho uma prumada só e eu tenho as linhas de sprinkler, normalmente são rentes ao teto, para botar os chuveirinhos de emergência ali que a gente vai estudar ainda, tá, essa caixinha lá no teto é uma reserva de incêndio, que nem sempre precisa ser superior, tá, quando ela é superior, vai me ajudar com a força da gravidade na descida dessa água, né, de qualquer forma, eu tenho que gastar energia para botar essa água lá em cima, né, mas eu tenho aqui, por exemplo, a força da gravidade ajudando no escoamento, e isso pode me favorecer, o problema é que a água é muito pesada, tá, um litro de água pesa um quilo, então, para eu botar muita água em cima de um prédio, se essa minha reserva for muito grande, é, para a incêndio, por exemplo, eu tenho que construir uma estrutura muito reforçada, né, estrutura concreta, muito reforçada, então, em algumas situações, é mais vantajoso eu ter o reservatório inferior, uma cisterna, né, um reservatório subterrâneo, ou até usar um alagô, usar um rio, desde que seja perene, como reserva de incêndio, né, eu tenho uma ideia aqui no campo central, espero conseguir influenciar o projetista ali, a usar a piscina do campo central aí como reserva de incêndio, né, porque eu já tenho essa água ali, está sendo usada para outra finalidade, mas está sempre cheia, né, então, evita de eu ter que construir um reservatório elevado, uma água que vai ficar morta lá em cima, para ser usada somente no incêndio, tá, então, espero conseguir influenciar o projetista aí, a usar a piscina, que temos duas, inclusive, né, piscina olímpica aí do campo central. O sistema mais tradicional é esse aqui, né, de uma edificação de pequeno porte, é uma edificação vertical, é você ter uma reserva técnica de incêndio que compartilha o reservatório de consumo, pode compartilhar o reservatório de consumo, desde que a tomada d'água seja no fundo, né, da tomada de água de incêndio. E aqui eu tenho um predinho de dois andares aí, né, então, o andar térreo aí eu vou ter o hidrante número dois, e no andar, o primeiro andar, né, no segundo pavimento aí, que é o primeiro andar, o hidrante número um. E esse hidrante subterrâneo aqui, a gente chama de hidrante de recalque, ele tem uma finalidade de abastecer o sistema caso acabe a água da reserva de incêndio, tá? Então, olha só, a norma me pede uma vazão e uma pressão mínima no hidrante, tá? Então, dependendo do risco da edificação, essa pressão, essa vazão vai ser maior ou menor. A gente já vai estudar, não vou colocar esses números agora, mas, claro, que se o risco for maior, eu tenho que ter uma pressão e uma vazão maior, maiores, né, pressão e vazão maiores. O que a gente chama de hidrante, normalmente a gente se acostuma a chamar de hidrante é aquela caixinha vermelha lá, que tem a mangueirinha lá dentro e tem um registro lá onde eu vou conectar a minha mangueira, né? Na verdade, isso aí, o hidrante é somente a tomada d'água, tá? É o registro, a válvula. A gente chama popularmente de registro, né? Mas é uma válvula de globo. E a mangueira, o esguicho, a chave de conexão e a própria caixa onde é armazenada essa mangueira e esses outros materiais são acessórios, né? E devem compor o hidrante, mas nem todo hidrante precisa de acessórios. Por exemplo, esse hidrante de recalque não precisa de mangueira, né? Ele é um hidrante subterrâneo e vai servir pra quê? Pra eu conectar ali o caminhão do bombeiro, que tem uma reserva de incêndio também, de água, né? E poder pressurizar esse sistema de baixo para cima, né? E pra que eu não precise encher essa caixa d'água pra usar o hidrante? A gente tem, nesse momento aí, vai ter que estar atuando essa válvula de retenção, que é uma válvula que só permite que a água desça. O contra-fluxo, ela bloqueia. Então, pra que que serve isso? Pra quando eu engatar o caminhão do bombeiro aqui e mandar a pressão de baixo pra cima, a válvula lá fecha. Não precisa encher a caixa d'água, que já tá vazia, porque eu usei água, por exemplo, de incêndio aí. E eu vou pressurizar o hidrante 1 e o 2 com o caminhão do bombeiro, tá? E aí favorece o bombeiro de combate, o incêndio ali, a força militar aí, a força pública, poder adentrar na minha edificação e usar o sistema preventivo lá no combate, né? O incêndio. Precisa carregar a mangueira das andares nas costas pra poder pressurizar com o caminhão lá de baixo pra cima, né? Então usa a própria rede aí por crédito. A norma que trata disso aí do sistema hidrante é a IT-22, aqui do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, tá? Coincide com a IT-22 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, não é coincidência, né? Ela foi transcrita da norma do Corpo de Bombeiros de São Paulo pra uso aqui no do Bombeiro do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte. Sobre sistemas de hidrantes, né? Preventivo, e veja que a gente tá chamando de sistema preventivo, não tô chamando de sistema de combate a incêndio, tá? Porque o sistema preventivo é para princípio de incêndio. Ah, por isso que pro incêndio eu não, essa reserva não vai ser suficiente pro incêndio, tá? Por isso que aí eu vou ter que ter o apoio do caminhão do bombeiro. Mas o sistema preventivo me ajuda bastante e ele é calculado pra eu trabalhar com dois hidrantes ao mesmo tempo durante meia hora. Aí, professor, mas se acontecer em mais de dois lugares o incêndio, aí não é um princípio de incêndio, né? Então, aí eu vou precisar do algo mais do que um sistema preventivo. Quem usa esse sistema preventivo é só o bombeiro? Não, senhor. Não, senhora. Você tem que ter também alguém na empresa, a NR23 diz isso, né? Tem que ter pessoas com capacitação para usar equipamentos de prevenção do incêndio. Então, o meu funcionário lá, não só a minha brigada de incêndio, mas o meu funcionário tem que saber usar. Então, a gente vai estar estudando aqui as exigências desse sistema, os tipos de hidrantes, o equacionamento, né? Como calcular quantos hidrantes eu tenho que ter. Equacionar também bombas e o diâmetro da tubulação e também aprender um pouquinho sobre a manutenção, o uso do hidrante e a reserva técnica de incêndio, tá? Pronto, olha só, como é que a gente, que tipo de manutenção tem que ser submetido ao sistema de hidrantes? Primeiro, eu tenho que fazer testes de acionamento da bomba, tem que abrir o hidrante e a bomba tem que atuar. Eu tenho que garantir que chegue água, né? Que tenha água. O hidrante, né? Também tem que fazer manutenção na mangueira. A cada ano tem que fazer um teste de pressão nessa mangueira numa empresa credenciada no Inmetro para garantir que essa mangueira ainda tem integridade mecânica, né? Para aguentar a pressão da água, tá? Eu também tenho que verificar através das minhas inspeções se a mangueira existe ali, se não foi subtraído algum componente dos acessórios, por exemplo, alguém ter dado um sumiço no esguicho que deveria estar ali, na chave de mangueira que deveria estar ali, né? E o uso como é? A gente tem que treinar o funcionário para utilizar o hidrante. A gente tem que primeiro lançar a mangueira, conectar a linha de mangueira, conectar a mangueira ao hidrante, conectar o esguicho e aí a gente abre o registro, a válvula toda e vou manobrar a mangueira. Normalmente a gente precisa de duas pessoas para poder manobrar porque a mangueira cheia d'água fica pesada e lá no esguicho você tem que segurar sempre a mão por cima do esguicho porque pode escapar da sua mão, quebrar o seu nariz, né? Então a mão sempre por cima e por baixo do braço aqui a outra mão. Então vou fazer movimentos laterais e me concentrar na base do fogo ali, tá? Com o esguicho. E aí, claro, vou me movimentar sempre com o pé na frente e o outro atrás, tá? Juntando o calcanhar no outro, como quem dança forró, né? Avança, calcanhar, avança o passo. Sempre um pé na frente e um pé atrás. E de preferência duas pessoas, uma que vai abrir o esguicho e já corre para ajudar você a manobrar a mangueira e a outra pessoa que está segurando o esguicho. A exigência desse sistema de hidrantes ela vai estar definida lá na IT01. Preciso de um hidrante? Então vou na IT01 vou ter vários quadros lá. Eu selecionei aqui o quadro do grupo E aí que são as edificações educacionais e de cultura também. E aí a gente vai ver o seguinte, aqui em cima diz, tá pequenininho ali mas eu vou ler para vocês. Para edificações com área superior a 750 metros quadrados ou com altura superior a 12 metros. Aí eu vou aplicar essa tabela, tá? Então para edificações menores de 750 metros quadrados ou com altura menor do que 12 metros se for uma escola, né? Não preciso de hidrante, né? Então olha só, se for uma escola térrea como é aí o campus aqui de São Gonçalo do Amarante, né? um prédio somente de um andar e térreo. Eu vou ter sistemas de hidrante se ele tiver mais do que 750 metros quadrados. Ele não tem mais 12 metros de altura porque é um andar só, vai ter ali uns 4 metros, né? Pé direito de 3, mais 1 metro para ter a queda do telhado. Então não tem mais de 12 metros, mas com certeza campos do IFRN tem mais de 750 metros quadrados. todos os nossos campos tem mais de 750 metros quadrados. Então vou precisar do sistema, né? E ali nas outras colunas, altura até 6 metros, de 6 a 12 metros, de 12 a 23, de 23 a 30, mais de 30 metros. Além do sistema de hidrante, tem os outros sistemas aqui, ó. Acesso da viatura, o que tiver um xizinho aqui é o sistema que eu tenho que ter. Brigada de incêndio, tem que ter, no IF também tem que ter, uma brigada de incêndio em cada campo, né? Sinalização de emergência tem que ter também. Então tem alguns sistemas que eu não preciso ter, por exemplo, não preciso ter controle de fumaça, se for terra. Mas nós temos, né? É um sistema de exaustão natural, né? Chuveiros automáticos, ó, não precisa ter se for uma edificação terra. Então o esprínculo não precisa ter. se tiver, mas já aqui, ó, se tiver 30 metros de altura, já tem que ter chuveiro de emergência. Escola, né? Se não é nenhuma escola. Então lá na norma eu tenho várias tabelas para hospital, para supermercado, para reunião de público, por exemplo, igrejas. Então vou classificar ali os sistemas que eu preciso ter. Esse aqui é uma, essa aqui é uma representação gráfica, né? no meu diagrama aí, diagrama de população, né? E aqui a gente pode observar a reserva técnica de incêndio, que é compartilhada com o reservatório de água de consumo. É possível fazer isso, tá? O mesmo reservatório. É até recomendável, porque eu não vou ter uma água parada só para incêndio, né? A água vai recircular aqui, no mesmo reservatório. Vou ter uma água podre parada, morta ali. Agora eu tenho que garantir que sempre a tomada de incêndio seja no fundo e eu tenho que garantir que sempre sobre água nesse fundo. Para isso, a tomada de consumo não vai ser no fundo, ela vai ser lateral. Para quando acabar a água de consumo, ainda restar uma quantidade de reserva para incêndio. Antigamente, a gente calculava essa reserva, tá? A norma do bombeiro dizia que é o seguinte, eu tenho que manter dois hidrantes funcionando simultaneamente por meia hora. E aí você pegava a vazão do hidrante, multiplicava por dois, multiplicava pelo tempo de meia hora, dava o volume. Mas a norma evoluiu e disse o seguinte, pô, essa pressão e essa vazão é função do risco da edificação. É, obrigado. Foi? Pode falar. Perguntando? Foi sem querer, pessoal, perdão. Ah, sim, não foi nada. Então, se fez uma tabela, não precisa mais a conta. A edificação de risco leve vai ter tantos metros cúbicos de água e pronto, tantos mil litros de água e pronto. A edificação de risco médio vai ter tantos mil litros de água e pronto. O risco elevado vai ter uma reserva maior, tá? Então, se entra numa tabelinha lá da norma da IT-22 e eu sei quantos metros cúbicos, Quantos, cada metro cúbico é mil litros, né? Quantos mil litros de água aí eu preciso para a minha reserva. E isso vai garantir meia hora de funcionamento de dois hidrantes. Por que que aqui esse sistema tem bomba, né? Nem sempre eu preciso de bomba. É claro que se eu abrir esse hidrante aqui a água vai descer por gravidade, né? Mas para garantir a pressão mínima, principalmente nesse primeiro hidrante que tem altura menor, dependendo do risco eu posso ter que precisar de uma bomba pressurizadora, né? Uma bomba. E aqui eu tenho duas, uma para o sprinkler, nesse tipo de edificação aqui pedi o sprinkler também, ó. Sprinkler é aspersor, né? Aqui, traduzindo para o brasileiro aqui, para o português brasileiro, chuveiro de emergência de incêndio, tá? A gente chama de sprinkler para parecer mais inteligente, né? Porque a gente também copiou isso dos americanos, né? Mas sprinkler significa aspersor, pulverizador. Então, tem uma bomba para o sprinkler e uma bomba para os hidrantes, ó. Aqui você vai ver essa rede de sprinkler. Todas as duas vão terminar, aqui é o hidrantezinho, ó. Insiedade, 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 insiedade. E todas elas vão terminar aqui no hidrante de recalque. Para o sprinkler e também para os hidrantes. É uma tomada de recalque, né? A tomada de recalque para os hidrantes, a gente chama de hidrante de recalque. E dos sprinklers, a gente chama de tomada de recalque de sprinkler. E são válvulas, né? Onde a gente vai estar conectando o caminhão do bombeiro, né? E lá em cima, ó, voltando, aqui eu tenho a válvula de retenção porque eu não quero encher a caixa d'água de baixo para cima. Nesse momento do incêndio, se acabou a minha RTI, eu quero a água e o hidrante, não é na caixa d'água. Aqui, gente, ó, quando a gente abre um hidrante desse, a bomba vai ter aqui uma chave de fluxo e essa chave de fluxo vai avisar para a bomba. Ó, alguém abriu o hidrante, ligue aí a bomba. Aí a bomba liga automaticamente, né? E eu tenho também um pré-sostato, um sensor de pressão e vai ver que quando a pressão cair demais, também vai acionar a bomba ou quando a pressão subir demais, para a bomba. É sinal que alguém fechou lá o hidrante e aí eu vou parar a bomba. Essa bomba não está sempre ligada, tá? Só vai ser ligada no incêndio. Mas a gente tem que fazer uns testes, porque às vezes foi algum papangu ali, desligou o desmultor, ou deu um defeito no pressostato, uma chave de fluxo dessa aí, a bomba não aciona, então a gente tem que fazer os testes, né? Tem até uma historinha sobre isso aí, como uma vez eu fui no Campos de Parelhas e a gente tem um programa, né, na reitoria, ele chama-se Circuito do Fogo. A gente visita os campos aí, os 22 campos aí do IEF, periodicamente, coincidindo com a data de vencimento da carga dos extintores, né? E a gente dá treinamento nesses campos e já aproveita e faz o teste do hidrante e treina as pessoas também. E nesse campo de parelhas, quando a gente ligou, não funcionou. Aí o técnico da manutenção lá disse o seguinte, nunca foi usado esse hidrante, então nem testado. Ah, então vamos ver o quê? Não, vou mandar o eletricista lá em cima para ver. Aí o eletricista foi lá e disse o seguinte, olha, o disjuntor é que estava desligado. Aí ligou o disjuntor, agora está ligado, pronto, então abre aí o hidrante, porque não saiu água de novo. Aí subiu de novo o eletricista lá, ah, putz, também tinha fechado a válvula, o registro de manobra lá. Tem que estar sempre aberto, né, claro. Mas fecharam por um motivo lá que tinha dado um vazamento e tal. Então é com a inspeção que a gente vai ver a necessidade de manutenção, né. E essa inspeção pode ser durante um treinamento, né. Incêndio aí que a gente faça regularmente. No caso dos extintores, a gente aproveita já a carga antiga, vencida aí do extinto, para treinar o pessoal. Essa daqui é a bomba de incêndio aqui do shopping Midway. Midway Mall. Chama Midway porque é a metade do caminho, né, entre a zona norte e a zona sul. Então o nosso campus também fica bem ali na frente, é o campus da metade do caminho, né. Recomendo aí que vocês assistam o filme das ilhas Midway, né, lá da Batalha de Midway. É uma ilha que fica no meio do Pacífico, justamente na metade do caminho entre os Estados Unidos e o Japão, né. Então o Japão queria conquistar essas ilhas Midway, que era uma base americana e os americanos descobriram que a frota japonesa ia estar lá, né. Então acabaram atacando, afundando toda a frota japonesa ali. Foi uma vitória importante aí na Segunda Guerra Mundial, né. Daram os porta-aviões japoneses ali nessa batalha de Midway. E o Midway aqui, o Midway Mall, aqui o shopping center, né, ele usa a reserva de incêndio do shopping e ela não é no topo do prédio, ela é no chão, tá. Tem um grande reservatório ali, que vocês vão ver ali da rua, vocês vão ver ali da Salgado Filho, da BR-101 ali. Ele tem até um revestimento metálico, assim, para ter um revestimento térmico. Esse reservatório é de água gelada, tá. O shopping tem um sistema de refrigeração de água porque ele usa essa água para condicionar o ar, né. O ar condicionado aí do shopping é com água gelada. Você bombeia água gelada, que é mais, tem um rendimento térmico melhor do que bombear ar gelado, né. E lá nos andares você passa um ventilador numa serpentina de água gelada e consegue gelar e transportar ar frio nos dutos de condicionamento do ar lá. Então essa mesma água, como ela tem um circuito fechado, um circuito fechado, quando ela esquenta, ela volta para ali para ser refrigerada novamente. Esse reservatório serve de reserva técnica de incêndio também porque eu tenho a garantia que ele está sempre cheio. Inclusive no hidrante vai sair uma água geladinha, até ajuda no combate ao incêndio aí. E para fazer isso com o reservatório inferior, quando eu abri lá um hidrante, lá em cima, não ia sair água, né, porque a água não vai subir pela tubulação milagrosamente. Eu preciso botar energia nessa água. Então para isso funcionar, a gente tem uma bomba menor aqui chamada bomba jockey. Essa bomba, ela mantém o sistema pressurizado e ela liga e desliga. Em função de algum vazamento, a pressão cai, ela liga, daqui a pouco ela desliga novamente. Ela tem um pressostato, um sensor de pressão que regula esse liga e desliga aí da bomba. De maneira que, quando alguém abre um hidrante em algum ponto do shopping, a água que está pressurizada começa a sair por um hidrante, mas ela sai em uma vazão pequena. mas é o suficiente para o sistema aqui, para uma chave de fluxo, identificar que está fluindo água. Ela não está simplesmente pressurizada dentro do tubo, né? E aí aciona essa bomba maior aqui, ó. É uma bomba de alta vazão, tá? E alta pressão também. Não é só uma bomba de pressão, como é a bomba jockey, que é bem pequenininha, que tem baixa vazão, né? Aí entra essa bicha aqui, dá um coice na rede aí, né? E manda a água para o sistema, tá? E a gente ainda tem uma bomba reserva aqui, que é uma bomba a combustão, tocada por um motor de caminhão, né? Motor de caminhão mesmo, de grande porte, que vai entrar no movimento a diesel ali, bombear a água, caso essa daqui não dê conta ou falhe, né? Por um blackout, por exemplo, um problema técnico, um mecânico elétrico, sei lá, entra outra bomba, tá? E, claro, essas bombas são todas controladas por sensores de pressão e de vazão e tubulação. Tá? Isso a gente vai estudar melhor aí na próxima aula, tá? Amanhã. Então, fiquem com aí que amanhã a gente vai começar a estudar melhor essas bombas, esse sistema de acionamento de bombas, e mais detalhes aí do equacionamento de hidrantes, e ainda vamos ter outra aula ainda para calcular a tubulação, o diálogo da tubulação e também a potência da bomba. Ok? Alguma dúvida? Podemos encerrar por hoje. Estamos no nosso horário aí, não vou fazer hora extra com vocês, não. Muito obrigado aí pela participação, por mais essa aula, e daqui a pouco eu posto ela aí no YouTube, boto lá, descobriu essa gravação. Tá? Deixa eu puxar aqui a lista de chamada. Daqui, vou abrir um pouquinho, daqui, os três pontinhos, baixar a lista de presença. se tem alguém aí que não entrou com o e-mail acadêmico, depois me avisa lá no WhatsApp para eu botar a frequência, tá? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. A gente tem até quando para entregar as suas atividades? Até o final do semestre, tá? Até março. Mas, olha só, eu preciso... Mais ou menos o dia? Eu não sei exatamente o dia, agora não deixa acumular, porque eu vou ter que ter uma hora que o swap me obriga a entregar o diário, tá? Então, a etapa 1, que seria o primeiro bimestre, já está encerrando essa semana, né? Mas eu vou deixar abertas as tarefas, tá? Quem tirar nota baixa pode refazer. Então, eu estou mais ou menos na terceira semana. Então, eu estou perguntando assim para... Mais ou menos a terceira semana de março. Tá? Mas não deixe para o final, senão depois você vai ter um tsunami de atividades aí, vai dar uma depressão, você não vai conseguir fazer, vai fazendo. Tá bom, Eu sei que outros professores estão mais convincentes, mais bonitos, inclusive, aí vocês preferem fazer a tarefa deles, né? Mas faça a minha, viu? Porque você vai ter mais futuro. Estou fazendo, estou fazendo, obrigada. Muito bem, diga, Ana, quer perguntar? Quer te falar? Professor, vai ser cinco atividades, primeiro o bimestre, aí depois você vai passar mais cinco, é? É, cada semana, se eu não me engano, são três atividades, né? Aí, como são cinco semanas, cada bimestre, né? É a média, aquela nota que vai no swap, é a média das atividades da semana, entendeu? Tem lá, A1, A1 é a média das atividades da primeira semana, da semana 1, entendeu? Então, são várias, aí acho que tem três finalidades por semana. Aí o que? Não entendi. A média vai ser a soma, a soma divide por três, se for três atividades, soma divide por três, da semana, De cada semana. Aí quem quiser um relatório individual, pô, professor, a segunda atividade, não sei quanto é que eu tirei, né? Quando vocês enviam, já anote ali, a notinha já sai lá, né? Mas se precisar, no relatório individual, me peça aí no privado, aí que eu mando para vocês a tabelinha do Excel, a planilha do Excel, que tem todas as notas, né? Ali no swap vai sempre a média de cada semana, tá? A1 é a média da semana 1, A2 é a média da semana 2, então o primeiro bimestre são cinco semanas, o segundo bimestre mais cinco. Ok? Então, beleza, gente. Muito obrigado a atenção, boa noite aí, até amanhã. Valeu. Então, dá mais uma semana, tá? Vai sim, vai sim, com certeza. Toda semana tem atividade. Tá bom, obrigado. Vamos lá, valeu, tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.